Música Pois é pessoal, boa tarde a todos vocês que vão assistir esse vídeo, boa noite Aqui agora na parte da tarde, o Cícero me trouxe aqui até na casa do seu Flávio Para contar aí umas histórias, né seu Flávio? Isso Como é que é o nome do seu completo, seu Flávio? Flávio Magalhães Dantas Flávio Magalhães Dantas, o nome da senhora? Aldir Francisca Magalhães Dantas E a senhora com quantos anos hoje? 78 E o senhor, seu Flávio? 77 E aqui está os netos e filhos acompanhando, né? Essa entrevista, e vamos lá E aí seu Flávio, o senhor tem alguma história aí para contar aqui da região aqui? Pode contar aí que o pessoal vai assistir o senhor aí hoje Sim É, como eu estava acabando de te dizer há pouco Que eu conheci a serra de onde vocês foram ontem Eu conheci um ano e um dia depois Depois é agora Então, aquela serra lá, ela era completa de madeira Tinha muita perova, tinha muito pau d'água Tinha muita madeira grossa, comprida, muita madeira boa E uma passada de um tempo O povo começou a devastar Tirar aquela madeira que foi vender para as serrarias Aqui não tinha madeira do Pará Vendia madeira do lugar, madeira da serra E aí eles começaram a tirar aquelas madeiras Perova, pau d'água e vender para as serrarias E foi desvastando E antes, quando tinha aquela mata Muito bonita Aliás, que eu conheci muito Era muito bonita a mata Aí, tinha muito pássaro Tinha muitos animais Tinha macaco Tinha meia-noite Tinha raposa Tinha veado Tinha tudo isso aí nessa mata E onça, teve nessa mata aí? Nessa mata teve Mas nós não chegamos a conhecer elas aí Mas tinha sempre Pegava boda aqui no nosso chiqueiro Mas eu não cheguei a conhecer Porque quando nós levantou para ver se definir os carneiros Ela pulou assim que correu Com o carneiro nas costas E foi embora para comer longe Pois tinha, era a sussarana, né? Sussaraninha preta E aí, a gente viu aquela mata tão bonita E foi devastando E foi se acabando E foi acabando Tinha o jaó Que ele passa E o que canta Tão bonito, né? Que hoje acabou Não canta mais E aí, a gente viu Foi vendo E foi acabando E foi acabando Depois que tirou toda a madeira daquela serra Foi acabando tudo Aí, eles começaram a botar fogo A água jorrava aqui Nesse rio aí Corria a água aqui Onde vocês passaram Corria a água Que no mês de setembro No mês de outubro Estava correndo água ainda Do tempo da chuva Era muito bom E aí, com essa devastação Que os homens fizeram E foi acabando com a mata Acabando com os animais Acabando com tudo E aí, a gente Sentiu uma grande tristeza Em ver aquela devastação Aquela estrago que o homem fazia E aí, eu resolvi fazer Uma música Que dá o nome O homem contra a natureza E por isso Nós vamos encerrar essa entrevista Cantando essa música Que, por sinal Meu neto que sabe a letra E sabe a música Que é letra E música minha Eu fiz Apesar de eu nunca ter entrado Na escola na vida De professor nenhum Nunca sentei Na cadeira de uma escola Mas eu aprendi A escrever A ler Aprendi a contar um pouco No bruto No bruto Vendo os outros fazer E fazendo Nunca entrei na escola Ô, seu Flávio Só uma curiosidade Que muitas pessoas Que assistem as histórias Do tempos antigo Como a do senhor E a dos seus vôos Pai, que seja O pessoal sempre pergunta Se o senhor conhece Alguma história de assombração Tem alguma história De assombração nessa serra aí O senhor pode contar pra nós Ou o senhor não soube? Ô, aqui nessa serra mesmo Não soube não Mas eu já vi contar História de assombração Que um tio da minha esposa Ele, andando por aí Diz que viu Lá pras tantas da noite Não sei a hora Aquele que tem relógio Não tinha Era muito atrasado Não tinha relógio Mas eu sei que lá Pras tantas da noite O meu O tio dela É aí andando Diz que apareceu Na estrada Um cavalo saindo fogo Pros olhos Pra boca E correndo E batendo Pro lado dele Estava chovendo muito E ele embrulhado de capa Porque você sabe Aquela capa colonial Que tinha de primeira Chamava colonial Três coqueiros Aí Ele estava Andando E viu Esse cavalo E atravessou ele Batia nele E pulava E ele foi De frente de um lado De frente do outro E esses animais Em cima dele Lá por Depois Ele Lembrou de uma oração Que ele sabia Ele rezou a oração Quando ele rezou a oração Aquele cavalo Desapareceu E na beira De um montinho Que tinha sim Apareceu Uma senhora Sentada E aí Ele perguntou Você é quem? Ela disse Eu sou florinda Ele disse Mas florinda Ela faz muito tempo Que morreu Ela disse Eu sou florinda Aí Ele disse O que você O que a senhora Quer? Porque era mãe De criação deles Aí O que a senhora Quer? Ela disse Quero que você Pague um quarto De linha Fulano de tal Que eu não sei o nome E faz Uma celebração Na igreja Para pagar Uma dívida Na igreja De São Sebastião Na casa De Urbino Fulano E aí Ele Conta essa história Que ele viu Essa visão E eu Graças a Deus Nunca vi visão nenhuma Mas ele contava isso E dizia Que era com muita certeza E aí Ele foi lá Pagou a quarta De linha Da mulher Que devia Ele pagou A promessa Lá na igreja De São Sebastião E aí Nunca mais Essa florinda Apareceu ninguém Sempre tinha aquela visão Por ali E nunca mais Apareceu ninguém Resumindo Então ela veio E pediu um favor Ao ser vivo Que está na terra Com certeza Com certeza E a senhora Tem alguma história Para contar? Esse daí foi Seu Flávio E a senhora Tem alguma coisa Para dizer? Eu não tenho história Para contar Porque eu sou assim Muito Tímida 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 Não sei contar História Até tem Mas se eu for contar Desmantela Desmantela tudo Então é assim mesmo Pois é Deixa eu falar Foi um prazer imenso Eu já estive fazendo Um vídeo ali Uns dias atrás Do pessoal Me levou lá na serra Lá certo? Foi uma maravilha Me mostrou aí E o Cícero Gago Acabou me falando Que vocês estavam aqui Eu falei Vamos lá fazer um vídeo Que é o maior prazer De eu estar fazendo E mostrando A realidade do povo Da terra dele Como o pai dele Vim morar aqui Na época Assim eu fiquei sabendo Que era conhecido Como Antônio Pernambucano E o senhor Comprova isso aí? Ah Quando chegou aqui Era Todo mundo Conhecia o Pernambuco Eu já chamava ele Pernambuco Então o Pernambucano Não sabe como é Que ele fazia Ele pegava um peixeirinho E botava de lado Assim ó E dizia Ó Compadre Qualquer coisa Ó Aí Aquela foi Chegando de lado Por quê? Davam de brabo Muito brabo Porque o Pernambucano Você sabe como é Que é né O Pernambucano Diz que era muito brabo Não sei Mas ele falava Que ele era muito brabo Ó E Ó o pai A foto A foto Mas nunca Nunca atrasou Mas aí Chegou um belo tempo Que o tal do Sil Você sabe quem é Sil? Sei Sabe? Pois é Eu não sei Pensei até que você não conhecia Mas você conhece Né O Sil conhece Aí ele O Sil Tava Hã É Começou com um problema no ouvido Hã E aí eles passaram com ele no médico E o médico receitou o Bezetacil Bezetacil Tinha quantos anos esse infeliz? Esse infeliz devia ter seis anos Seis anos Nossa Senhora E aí moço O que acontece? Hã E eu naquela época Eu tinha feito um treinamento De aplicar injeção Como aqui na roça Não tinha enfermeiro Não tinha ninguém que aplicasse O senhor Na verdade o senhor era um parteiro É isso Eu fazia de tudo um pouco Aí eu Aplicava injeção Estou servindo aqui para aplicar injeção Bezetacil Como ela dói muito Hoje não aplica mais O senhor não tinha muito dó Não? Dó eu tinha Mas era acabar para vencer Ele queria saúde Era obrigado a fazer E para salvar Eu não gostava dele Como é que é Cícero? Eu não gostava dele Por que Cícero? Esse é o maior raiva dele Esse é o Cícero que eu falo Esse que é o Cícero Mas hoje eu amo Eu não gosto Eu amo eu De primeiro eu não gostava Mas hoje eu amo Você não me falou isso lá não Eu amo ele hoje Aí ele trouxe para aplicar injeção Eu fiz a injeção Preparei E eu Na verdade Eu tomei um curso Um tempo de padeado Tomei um curso De aplicador de injeção Na verdade Eu tenho até certificado Um certificadozinho Não era De tudo à toa Que eu tinha aplicado E aí Quando eu apliquei a injeção Esse moleque Pulava tanto Que não tinha quem segurasse Quem estava segurando Era na aula Aí O senhor O senhor contou uma história Que eu acho que eu fazia O vídeo aqui na playlist O senhor falou Como é que o pai Vai segurar para os meninos? Aí O pai Prendia dentro das pernas O moleque segurava Rapaz Mas o vento não teve coragem De vir furar o moleque Seis anos E o que que ele fez? Ô nava Você segura Nava para mim Nava segurou Mas o moleque era forte E sentia muita dor Pulava tanto Que aí Acabando O moleque Tomando de nava O vento correu de lá Para segurar O cio Ou tal cio que eu falo Correu para segurar Mas ao invés de pegar Para a cintura do cio Pegou pela perna de nava E trançou na perna Ele segurou Ele disse Pode furar Com o padre Até deu o oito Agora está seguro Eu acabei Esse moleque Pular E trançado Na perna de nava Moço Mas aí Quando ele deu Seu vacinado Do mesmo jeito Quando ele viu Que estava seguro Foi na perna de nava Ele soltou E trançou Para o pescoço Do moleque Se agora pode aplicar Quase que eu adoro Não tem mais Eu apliquei E o moleque Ficou com raiva de mim Mas hoje Ele disse que não tem mais raiva Sobreviveu Graças ao senhor Não foi? Pois é Como eu estava dizendo Eu agradeço muito O senhor ter recebido A gente aqui na casa Do senhor Infelizmente o curto É pouco né Mas eu peço a Deus Saúde Paz e alegria No coração de cada um de nós E voltarei aqui Sempre né Para nós contar Mais histórias aí E aí eu queria Saber assim O senhor falou para mim Lá no início Que tinha uma música Da autoria do senhor O senhor poderia cantar Um pedacinho para nós Ou o neto do senhor É o neto vai cantar E eu posso Ajudar ele Eu posso fazer um segundinho aí Quem sabe né Quem sabe lá Do outro lado da tela Aparece aí Um compositor aí Ou um músico profissional Queira contratar o rapaz né Quem sabe né Aqui só para fechar aqui A região que o senhor mora hoje Fala para o pessoal Onde o senhor mora hoje Eu antes Eu morava num lugar Denominado Barreiro do Grama A 28 quilômetros daqui Do outro lado da serra No ano de 1965 No dia 20 de setembro Mudaremos para aqui Meu pai comprou aqui Nós viemos para aqui E aqui estamos até hoje Graças a Deus Tenho feito muitas amizades Tenho Por onde eu ando Sempre deixado muito amigos Porque graças a Deus Eu sei respeitar o direito De cada pessoa A criança Idoso Qualquer um Então Hoje quantos filhos Seu Flávio Eu tenho quatro filhos Quatro filhos Um mulher Dois homens Duas mulheres Dois homens e duas mulheres Moram hoje aqui na cidadinha Ou foram embora Os três filhos Casados Um mora aqui perto Da minha casa No mesmo terreno meu Fez uma casa E mora ali Esse aí O Gildo O Gildo Tem a Gildete A Gildete É Mora comigo Porque ela não se casou E mora até hoje comigo Mora até hoje É Tem o Gilmar Que é o filho mais velho Que mora no mesmo lugar Onde eu nasci E me criei Barreira do Grama No Barreira do Grama É O senhor quer mandar um abraço Para ele Ele está assistindo o senhor Ô Gilmar Estou aqui agora De sendo entrevistado Um abraço Viu Fala aqui Com o Lauro aí Que estou aqui hoje Passando por apelo Porque um bobo igual eu Que não sabe falar quase nada E por ser entrevistado Minha filha É difícil Mas fazer o que Não é possível ficar com vergonha E tem algum parente Que o senhor Queira mandar um abraço Que esteja longe Pode mandar Pois é Então Tem a outra filha Que é casada Que mora na cidade De Icaporã Se ela está me ouvindo Um abraço para ela também Desejo saúde Paz para ela O esposo delas é Olívio E o Samuel Meu netinho Viu Pronto Agora Ele está falando de uma pessoa Que morava aqui do lado Chamava Durvalino Quando nós mudamos para aqui em 65 Ele já morava nesse lugar Naquela casinha De pau a pica ali Eu filmei ela ali É pronto Ele morava ali No ano de 1971 Ele veio a falecer Parece que no dia 8 de setembro Ele veio a falecer E a viúva ficou aí nessa casinha Achava que estava desamparada Porque ela não tinha filho E ela ficou aí E nós Ficamos com ela junto aí E cuidando dela Da forma que a gente Foi por causa do Zamparada Porque ela não tinha filho Nem tinha muito parente por aqui Mas da forma que a gente pôde A gente cuidou dela Até a morte dela E o sepultamento A gente fez de forma digna Da forma que a gente pôde Porque a gente não tinha muita condição De fazer coisa muito boa Mas da forma que a gente pôde A gente sepultou ela dignamente Como ela ficou sozinha Ninguém teve coragem De tirar ela daí Com respeito E amizade que você sempre teve Com a família Não é isso? Com certeza É muito bonito Falar isso aí Porque às vezes a pessoa Assiste um vídeo Ou outro aí E fala Ah, você expulsou um parente Que seja Ou não seja do seu próprio sangue Mas aqui eu percebi Que realmente Vocês cuidaram dela Até o último dia de vida dela Com certeza E ela não era nem parente Da gente Nenhum Nem parentesco Ela até apenas A gente considerava Como amigo E humano Porque a gente tem Humanidade Com essas coisas Ô, senhor Flávio O senhor estava me falando Que o senhor fez uma música Foi o senhor Ou foi o neto do senhor Que fez uma música De autoral do senhor De autoria do senhor Foi eu mesmo Que fiz a música Mas aí Se o senhor pode me mostrar Um pouquinho dessa música O senhor neto Pode ser? Pode ser Ou pode ser os dois Pronto Vamos lá Deixa eu Deixa eu me ajeitar Aqui, pessoal Pessoal Vamos encerrar Essa entrevista A família do senhor Flávio Agradeço a cada um De vocês Que teve um tempinho Para nos assistir Agradeço a um E a todos Deixe seu like Comente Compartilhe Para que esse vídeo Chega ao mundo todo E chegue até os parentes Seu Flávio Né, seu Flávio? Com certeza Vamos lá cantar a música Que o pessoal vê aí A imprudência do homem Acabou com a natureza O homem por não ter amor Acabou com tanta beleza Por ver tanta desordem Me causa dor e tristeza Era nos anos 70 Mas eu ainda me lembro Que corre a água nos rios Até no mês de setembro Agora só resta saudade De um tempo bom Que se foi Pegava água E um couro Marrado Num carro De boi Acabou com os animais Que tinha no tempo passado Acabaram-se os macacos A meia-noite O veado Até os jaós Acabaram Que tinham Do nosso lado Não ouço mais O seu canto E foi o homem Culpado Acabou Com as matas Tirando Toda madeira Botando fogo Na serra Queimando A cabeceira O homem Por não ter amor Acabou Com tanta beleza Por ver tanta desordem Me causa dor e tristeza Com os outros rios da serra Também não são diferentes As águas canalizadas Acabou com os rios permanentes O homem Por não ter amor Por não ser inteligente Só restam Muitas saudades Dentro da mente Da gente Quando me lembro das matas Que hoje não vejo mais Fico pensando comigo Como o homem se desfaz Eu tenho grande tristeza Das coisas maiores do mundo Este rio que fala É o velho rio Quando me lembro das matas Que hoje não vejo mais Fico pensando comigo Como o homem se desfaz Eu tenho grande tristeza Das coisas maiores do mundo Este rio que falo É o velho riacho fundo Quero dizer meus amigos Ouçam com atenção Há uma grande diferença De escola pra educação Escola ensina um saber Que desenvolve a nação Educação vem de berço Com amor no coração Na escola eu aprendi Que há uma grande vitória O inglês e o português Ciências também história A matemática tem Fácil contabilidade Que desenvolve um saber No meio da sociedade Esta classe sofrida Que muitos não dão valor Mas tudo começa na vida Por este bom professor Que ensina juiz, engenheiro Advogado e promotor Devem melhor ser tratados Com muito carinho e amor As tecnologias modernas Vieram pra conquistar Toda juventude Pensa em ter celular São tantos casos que ocorrem Por não saber utilizar Esta ferramenta linda Que serve pra comunicar Peço desculpas, amigos Por esta letra Por esta letra que fiz Se não está de acordo Ao que a história condiz No meio de altos e baixos Eu não vivi o aprendiz Na outra escrevo o certo Fazendo o mundo feliz Peço desculpas, amém Que serve pra comunicar Peço desculpas, amém Peço desculpas, amém Onde está o mundo feliz Amém.